Vários trechos da PR444, Evandro, continuam interditados por conta das chuvas do mês passado. A reconstrução deve durar cerca de um mês. Paciência para os motoristas que têm de desviar por dentro de Arapongas. O motorista que vem pela BR369 e precisa entrar na PR444 em Arapongas ainda encontra o acesso assim, totalmente bloqueado. Além das barreiras caídas pelo caminho, o maior problema é a enorme cratera de aproximadamente 100 metros de extensão e 20 de profundidade, que foi aberta pelas chuvas no dia 11 de janeiro. O trabalho no local é intenso. Operários com equipamentos pesados colocaram tubos de concreto no leito do rio para dar vazão à água que passa por baixo da rodovia. O departamento de estradas e rodagem é quem fiscaliza a obra executada pela Via Par, concessionária que administra a rodovia. A expectativa é de que o serviço seja concluído em 30 dias. Desde que o tempo esteja em condições favoráveis, com um mês aí teremos a conclusão das obras. Enquanto o trecho está interditado, quem precisa utilizar a rodovia tem que passar por dentro da cidade. Agentes da guarda municipal fazem a fiscalização e orientam os motoristas. Estamos tendo que fazer o controle de trânsito ali, orientar os motoristas, muitos caminhoneiros aí ficam um pouco perdidos. A gente acaba orientando ali o pessoal a pegar umas rotas alternativas, tendo em vista que já tem uma rota alternativa aqui, para quem vem de Londrina ou de Maringá e vai passar pelo centro da cidade. O aumento de veículos nas ruas de Arapongas já trouxe problemas, causados principalmente por caminhões. Os veículos com carga muito alta, maquinários agrícolas, acabam passando por ruas que tem fiação às vezes um pouco baixa, acaba vindo a romper os fios, aí tem que interditar a via, aí a via está congestionada com muito veículo, acaba tendo que fazer um desvio da própria rota ali, acaba dificultando, então fica bem complicado. Se o veículo tiver tanto com peso, um peso excessivo, nós aconselhamos vir para a Procarana, como também se o veículo tiver uma altura um pouco mais elevada, beirando na faixa de uns 4 metros, que evitem passar por dentro da cidade de Arapongas. Apoio